Caríssimo, amigos e irmãos, os tempos são difíceis. São tantas notícias ruins que nós vemos a cada momento, a cada instante, pelos meios de comunicação, pelas conversas, pelas mídias sociais. Parece que, no fundo, existe apenas a treva, a escuridão, e parece que nós chegamos a um beco sem saída. A Páscoa justamente é a porta que se abre, a pedra que é arrancada do túmulo e a luz que brilha. A Páscoa é a certeza de que a morte foi vencida, a escuridão foi vencida, e que esse beco sem saída não existe, existe uma abertura para a eternidade, para a vida, no Cristo ressuscitado. A Páscoa é a certeza da vida, a certeza da ressurreição. E nós, enquanto cristãos, somos chamados, no meio dessa crise profunda do mundo, do país, a dizer, nós cremos na vida que não termina, nós cremos na ressurreição, Cristo está vivo, presente no meio de nós e a nossa vida. Feliz Páscoa, anuncie essa Páscoa, seja sinal da Páscoa para esse nosso mundo, que tanto necessita de homens e mulheres pascais. A Santa Páscoa para todos. A Câmara A Câmara